Eu vou mostrar aqui como configurar peças de Dual Zone, duas áreas, no módulo Yamaha DTX500. Estou usando aqui um pad Roland CY8, um pad Yamaha TP65S, Dual Zone, o Roland também a Dual Zone e com Choke e o módulo Yamaha DTX500. Eu tenho uns 10 anos e funciona perfeitamente. Esses dois pads são ligados ao módulo usando cabo estéreo, estéreo e estéreo, estéreo nas duas pontas. O pad TP65S Yamaha eu liguei na entrada 1, Snare, com cabo estéreo e o pad CY8 Roland eu usei na entrada 6, Crash também, como já dito, com cabo estéreo. Vou mostrar aqui como é que configura vozes diferentes para zonas diferentes dos pads. Quando você liga o módulo ele entra aqui nessa tela, essa primeira tela aqui onde você seleciona o kit que você quer usar. Ele vem com 50 kits já pré-programados e você pode configurar mais outros tantos, não sei quantos. Eu sei que eu deixo aqui o meu kit que eu uso no 51 e mexo aqui nesse campo. Aí para escolher o que você quer mudar, você bate onde você quer mudar. Então se eu bater aqui no pad TP65, se eu bater no centro, som de caixa, borda, som de aro. Aí você muda aqui, vai na seta, põe para o lado e ele então seleciona. No que você bate você seleciona. Centro, aro. Reparem aqui como é que muda aqui. Centro, aro. E aí você seleciona, você está selecionando o que você quer mudar. No caso aqui eu quero botar uma voz completamente diferente na borda do pad TP65. Já está selecionado. Aperta a seta para o lado. Ele mudou aqui o grupo de vozes. Som de prato, som de caixa, som de tom, som de bumbo. Vou botar aqui um trem, esse gira, para você escolher. Vou botar aqui um prato. Aí eu escolhi C de símbolo prato. A seta para eu mudar qual prato eu quero. Botei ali um crash light de 17 polegadas. Aí agora está assim. Caixa no centro. Crash na borda. Agora vou mudar as vozes, mostrar o prato, o pad aqui, o prato Roland CY8. Dual Zone com Choke. Vou mostrar como é que muda as vozes dele. É a mesma coisa. Você liga. Ele vem ali para o grupo no qual eu edito, que é o 51. Ele já abre nessa tela aí. Aí você joga aqui para o lado. E aí vou bater no pad para selecionar ele. Pronto. Bateu no corpo dele. Apareceu ali crash. Bright 18 polegadas. Aí eu bato na borda, que eu quero mudar o som da borda. Pronto. Apareceu lá. Crash E. Ed, Ed. Aí eu vou mudar a voz dele. Boto a seta. Aí mudou para grupo de vozes de C, de símbolos prato. Aí vou botar um trem aqui, nada a ver. Percussão. Conga. Aí... Tá um som de conga. Centro. Borda. Aí esse som de borda tá muito horrível. Vou lá e mudo para... Agora quero um bongo. High. Bongo agudo. Aí eu não gostei dessa voz. Eu quero voltar o que era. Boto a seta aqui para eu voltar para o C. Aí giro para escolher o C. Aí tá. Eu bato no centro aqui só para eu ver qual que... Lembrar qual que era. Bright 18. Bato na borda de novo. Procuro lá. Boto a seta para selecionar o número. Bright 18. Edge. Borda. Agora sim. Save uma vez. Save outra vez. Pronto. Centro. Borda. Você vê ali. Centro. Bright 18. Borda. Bright 18. Edge. Borda. E assim. Borda. Bgeld. B graduates. Bum, now. B hören na borda. Bhillie. BSon. B, só para oceto. Tgou tu mano. Binh, vá, ao cosmo. Bhhh. Há, painter abre. Bás, sé. Obrigado.